Olá galera, Guilherme Freitas para mais uma dica rápida. Dessa vez você vai aprender como criar zigzags e ondulações de forma prática no Illustrator. Para começar, você deve criar uma linha no formato que você precisa. Ela pode ser reta, ter mais de um segmento, até mesmo ser circular. Depois de criar essa linha, você vai no menu Efeito, Distorcer e escolha a opção Zig Zag. Fazendo isso, vai abrir uma janela onde você vai ter três opções principais que vão definir o formato do seu efeito. A primeira delas é Tamanho. Ela define a altura em relação à linha que o seu efeito vai ter. A segunda opção é Arestas. Nela você define a quantidade de vezes que o efeito se repete. E a terceira, a opção Pontos. Para criar um Zig Zag perfeito, basta manter a opção Canto selecionada. Clicando OK, o seu efeito está pronto. Agora, para criar uma ondulação, eu vou usar um círculo como base. O processo é basicamente o mesmo. A única diferença é que na hora que você entrar na janela Zig Zag, é alterar a opção Canto por Suavizar. Deu OK e sua ondulação está pronta. Essa era a nossa dica da semana. Se você gostou, lembra de dar um like no vídeo, inscreva-se no canal e até a próxima dica. O assunto é um like no vídeo, mex번ça no canal e esse like. Se inscreva no canal, se inscreva no canal e etc. E aí E aí TEMallow E aí Legenda Adriana Zanotto